A Paz Poema É a noite escura de amargura Poema É a luz que brilhará no céu Poema É ter saudades de alguém Que a gente quer e que não vem Poema É o cantar de um passarinho Que vive ao léu perder o seu ninho Na esperança de encontrar Poema É a solidão da madrugada Um ébro triste na calçada Querendo a lua namorar Poema É a noite escura de amargura Poema É a luz que brilhará no céu Poema É ter saudades de alguém Que a gente quer e que não vem Poema É o cantar de um passarinho Que vive ao léu perder o seu ninho Na esperança de encontrar Poema É a solidão da madrugada Um ébro triste na calçada Querendo a lua namorar Rapaz Mas É o cantar de um passarinho Claro